Servidor Público Municipal de Mariana, filiado ao Sindiceb Mariana. Temos uma boa notícia para você e sua família. É o cartão Fidelidade Sindiceb Mariana, onde quase 100 comerciantes locais, em parceria com Sindiceb Mariana, oportunizam para você e sua família descontos em todo o comércio que chegam a 80%. É uma boa hora para você poder usufruir dos seus recursos e fazer uma compra ganhando descontos. Drogarias, farmácias, supermercados, clínicas oftalmológicas e uma série de outros comércios e serviços que vão dar condições para você melhor gastar e também poder economizar. Faça bom uso, venha buscar já na sede do Sindiceb Mariana o seu cartão com a revista impressa que tem todos os locais onde você possa comprar. Um abraço a todos e que sejamos felizes, porque juntos somos muito mais.